De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. Vamos que vamos, rapidamente, com ele, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbito Henrique, torcida piauiense. O Fluminense entrou na zona de classificação na Série D com a bonita vitória de 3x1 sobre o Castanhal do Pará, no Albertão. Triunfo realmente significativo. O time piauiense agora está entre os quatro primeiros e vai decidir a sua classificação nas duas partidas restantes. No sábado que vem, joga em Tocantins com Tocantinópolis e, na semana seguinte, recebe o Juventude de São Mateus Maranhão aqui em Teresina. Então, boas possibilidades para o vaqueiro Belchó passar de fase na Série D. A Autos deu a impressão de que venceria em Fortaleza. Com 20 minutos, estava ganhando de 2x0. Cedeu o empate para os cheareses. Andou perto de sofrer o terceiro gol quando a bola bateu no travessão e não entrou. 2x2. O ideal era vencer, mas não se pode também desprezar o empate na casa do adversário. Foi um pontinho precioso, somado. Se não der para classificar, escapar da proximidade da zona de rebaixamento. E aí já significa bastante a manutenção do time piauiense na Série C. E hoje é o aniversário da cidade de Piripiri, 4 de julho. E é o aniversário também do 4 de julho, o Colorado de Piripiri. 35 anos, é um dos clubes mais novos do estado do Piauí. 4 vezes campeão piauiense, 92, 93, 2011, 2020. Então, nossos cumprimentos, nossos parabéns à cidade de Piripiri. E ao 4 de julho, o Colorado, que está aí representando o nosso estado no campeonato brasileiro.